Vamos juntos nesse vídeo analisar aí como está o calendário 2022.1 para os estudantes EAD aí da Estácio? Certo, então, bora lá comigo! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fica aqui, já nessa introdução, o meu convite para você fazer parte aqui do canal. Então, venha se inscrever aqui. É super simples, rápido, fácil, você não paga nada. E já deixa o seu like se você já estava esperando esse vídeo, se você precisava desse vídeo, se você estava querendo assistir esse vídeo, enfim, já deixa o seu like aqui para mim. Chega de enrolação, vamos continuar aqui no vídeo, porque o calendário 2022.1 já foi liberado, graças a Deus. Então, nós temos aí algumas informações bem relevantes para o próximo semestre. Então, bora lá comigo analisar esse calendário 2022.1. Antes da gente analisar o calendário, eu quero te ensinar a como você acessa esse calendário, como você consegue, onde você encontra o calendário 2022.1. Então, vamos lá para o passo a passo de onde você acessa o calendário 2022.1. É super fácil, nós temos que acessar aí o CIA, né? CIA.estácio.br com a sua matrícula e senha. Você vai entrar aí no seu CIA, né? Na sua plataforma da Estácio. E aí, logo no início aí da plataforma, você tem acesso. É só você rodar a tela, não precisa clicar em mais nada. Roda a tela até lá embaixo e lá vai estar a lista dos calendários acadêmicos. Então, nós temos aqui, ó, nessa data que eu estou acessando, ainda está disponível o 2021.1, o 2020.4, esse aqui eu nem sei. O 2021.2, o calendário 2022.1, que é esse aqui que nós queremos acessar, né? E o calendário em andamento ainda, que é o 2021.4. E para quem está no calendário 2022.1, não se esqueça que você foi do calendário 2021.3, né? Mas esse aqui, graças a Deus, a gente já finalizou. Estamos agora com foco para 2022. Então, 2022.1. Clicou aqui, já vai fazer o download aqui do PDF, né? Do arquivo. Aí é só você abrir. Tcharam! Você estará no calendário 2022.1. Tirar aqui. Então, está bem grande aqui para a gente visualizar junto. Calendário acadêmico 2022.1 EAD, né? Para cursos de graduação e cursos superiores tecnólogos, né? Então, vamos lá analisar esse calendário juntos. Aqui, vocês vão ver que a primeira data que aparece é dezembro. Por que dezembro? Porque aqui está informando que desde o dia 6 de dezembro começou o processo aí de renovação de matrícula, né? E para os veteranos, obviamente, né? Porque quem ingressou aqui já agora em 2022, só se atenta ao calendário. Você não precisa renovar nada. Você está ingressando. Então, isso aqui é a renovação. Essa etapa de renovação é para os veteranos. Inclusive, eu já ensinei aí os primeiros passos aí sobre a renovação de matrícula, né? Então, se você não assistiu esse vídeo, você é veterano e precisa renovar a sua matrícula, vá para esse vídeo. Vou deixar depois aqui no box de informações. Mas, bora lá. Então, do dia 6 de dezembro começou aí a parte de renovação, que é o aceite de contrato e o pagamento do boleto. E aí, essas são as duas primeiras etapas. Porque tem a terceira etapa, né? Que é a parte de inclusão e exclusão de disciplinas. Ou seja, a parte que nós mexemos na grade de disciplinas, né? Então, para você que está no calendário 2022.1, é sempre bom se atentar a essa data aqui, ó. De inclusão e exclusão de disciplinas. Que ela vai começar no dia 18 de janeiro. Só que o fim de período de exclusão e inclusão de disciplinas é dia 24 de abril. Então, está aqui, ó. Fim do período de exclusão e exclusão de disciplinas. Então, começa dia 18 de janeiro e vai até o dia 24 de abril. Próxima data importantíssima aqui, fevereiro, né? Nós temos aqui, ó. O início do semestre letivo. Tanto para calouros, quanto para veteranos. O semestre começa no dia 15. E aí, próxima data importante será só em março, né? Que é a parte do primeiro simulado. Então, no dia 23 de março de 2022, começa o período 1 do simulado 1, né? Então, aqui, ó. Início do período de realização do primeiro simulado. Como é o início, tem também o seu fim, né? Então, começa aqui no dia 23 do 3 e vai até o dia... Cadê, cadê? Fim do período de realização do primeiro simulado é no dia 1 de maio. Então, ele começa, ele é liberado no dia 23 de março. E ele vai até o dia 1 de maio. Então, esse é o período do simulado 1. E aí, as próximas datas importantes são de abril, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para a gente vir para abril. No dia 24 do 4, como eu informei, né? O fim do período de inclusão e exclusão de disciplinas. Então, a gente viu que ela tinha um início lá no dia 18 de janeiro. E vai até o dia 24 do 4. No dia 25 do 4, é o início do lançamento de horas acesas externas. Então, é esse período aí do dia 25 do 4. E esse, geralmente, tem o fim, né? Que vai até o dia 7 do 6, ó. Começa aqui no dia 25 do 4. É sempre bom, gente. É importantíssimo que vocês se atentem. Tudo que tem, assim, início do período tal, início do lançamento tal, sempre tem o fim. Então, você procura aí no calendário sempre o início do período e o fim dele, entendeu? Então, no caso aqui, do lançamento das horas acesas, começa no dia 25 do 4 e vai até o dia 7 de junho. Então, caso você faça alguma hora externa e precise lançar aí no portal, é esse o período que você tem para lançar, para que seja validado aí ainda no semestre, né? Nesse semestre, no caso, 2022.1. E aí, período aqui de trancamento, cancelamento de matrícula, ele começa no dia 25 do 4 também, né? E aí, tá sempre uma informação aqui, ó. Vídeo e contrato. Então, é sempre importante vocês olharem o período no calendário, mas sempre ficar atento também das regrinhas que estão no contrato de vocês. Mas eu não gosto muito de falar dessa parte de trancamento, cancelamento, né? Nós estamos aqui para continuar estudando os firmes e fortes. Então, aqui é um... Estou aqui para incentivar vocês a continuar. Então, pula essa parte. Vamos lá para maio. Então, aqui eu já falei para vocês, né? Que é o fim do período do primeiro simulado termina em 1º de maio. E aí, terminando o dia 1º de maio para o simulado 1, no dia 2 de maio, começa o simulado 2. O período, né? Do simulado 2. E o período do simulado 2, ele começa no dia 2 de maio e ele vai até o dia 5 de junho. Então, ele tem aí esse período de um mês aí. Ele é um pouco mais curtinho que o simulado 1, né? Mas também é um período muito bom. Dá para fazer tranquilamente. Seguindo aí, no dia 7 de junho. E vocês já notaram aí que eu pulei alguma informação aqui, né? Porque aqui, ó, em maio, em abril, no dia 25 do 4, começa o início de período da avaliação das provas oficiais. Que são a AV, nesse caso, né? E coisa muito importante de se notar aqui é que as avaliações, ainda nesse primeiro semestre de 2021, né? Que vai até julho. As provas oficiais ainda serão no formato 100% online. Então, não muda nada aí. O que eu já ensinei aqui para vocês, as provas não precisarão ser agendadas, porque elas ainda serão no modelo 100% EAD. Então, ainda para esse semestre, não vai mudar. Não serão agendadas, não serão feitas no polo ainda. Serão EAD. Então, começam. O período, né? Para liberar as provas, começa no dia 25 de abril. E ele vai até o dia 7 de junho. Então, nós temos aí cerca de dois meses para fazer o nosso planejamento. Fazer os nossos estudos, né? E realizar as provas, que serão online. Então, nós temos, então, o período do dia 25... Perdão aqui. 25 de abril. Início do período de avaliação AV, 100% EAD. E o fim dele é o fim do período de avaliação AV, 100% EAD, no dia 7 de junho. E aí, no dia 9 de junho... 9 de junho, inclusive, é o meu aniversário, né? Então, aqui nós temos data para o dia 9 de junho, que é a divulgação das notas... Meu Deus! No dia do meu aniversário, eu terei aí o meu impacto ou não, né? Positivo ou negativo, talvez. Mas, torcendo para que, como os outros semestres, seja positivo, não é mesmo? No dia 9 de junho, conforme está aqui, vai ser a divulgação das notas AV. E aí, a gente vai ter a noção se a gente vai precisar fazer a AVS ou não. Por quê? Começa aqui no dia 9 de junho, né? O início da divulgação, né? Da revisão também das AVS, se você precisar de alguma revisão. E aí, no dia 11 de junho, é o início da avaliação AVS, né? Que é a avaliação suplementar, a substitutiva, no caso. Também será 100% IAD ainda nesse semestre. E ela começa dia 11 de junho. E é bem importante, caso você precise fazer a AVS ainda nesse semestre, né? É muito importante que você se atente às datas, porque, geralmente, a AVS é mais curta. O período dela é mais curto do que a AV. Então, ela começa aqui no dia 11 de junho e vai até o dia 27 de junho. Então, tem um período aí, um pouco mais que 20 dias para você realizar. Ou menos, né? Um pouco mais que 11 dias, né? Para você realizar a sua prova AVS, né? Porque, geralmente, a AVS também a gente, geralmente, né? Não realiza de todas as disciplinas. Então, basicamente, beleza. Então, começa dia 11 de junho e vai até o dia 27 de junho. O fim do período de avaliação suplementar AVS, que também será 100% IAD. E aí, aqui são as últimas considerações, né? As considerações finais aqui do calendário. Porque tem aqui a divulgação, no dia 29 de junho, a divulgação das notas AVS. Revisão, também, das notas AVS. E aí, no dia 30 de junho, é o fim do semestre, né? A gente está aqui, ó. Fim do semestre letivo. Ele termina no dia 30 de junho. Obviamente que se você, por algum acaso aqui, deu aqui no dia 9 de junho, divulgou as notas AVS e você não vai precisar fazer AVS, você já pode se considerar de férias, porque não vai ter mais nada para você fazer ali em relação às provas, né? Se você não vai fazer AVS, você já se considera de férias, porque ali, na divulgação das notas AV, no dia 9, você já vai estar ciente se você precisa ou não fazer. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo mostrando aí o calendário 2022.1, conversando com vocês um pouquinho para se atentar a essas datas que são importantes. Mas, basicamente, em todo o calendário, o que você tem que se atentar em datas que eu acho, assim, que eu considero muito mais importantes, são as datas das provas, dos simulados, né? E do lançamento de horas a ser externas. Então, basicamente, resumidamente, o nosso semestre começa aí no dia 15 de fevereiro e vai até o dia 30 de junho, né? Conforme o calendário. Então, temos aí seis meses, cinco meses aí de estudos, toda aquela rotina doida do EAD. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a se atentar, né? Obviamente que são coisas bem simples aí no calendário. Mas, espero que esse vídeo tenha ajudado você a se atentar nessas datas que são realmente importantes. Datas que têm início e que têm fim. Que é bem importante você estar sempre de olho. E é muito importante que você se atente aí ao calendário. Assim que liberar as disciplinas para você no portal, você faça o seu planejamento dentro aí desses prazos, né? Prazos de simulados, prazos de provas, prazos de horas acesas, hein? Bom, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se esse vídeo te ajudou a entender, que você deixe o seu like aqui pra mim. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Venha fazer parte dessa comunidade. Eu não trago conteúdos aqui só sobre a Estação, não, gente. Eu compartilho rotinas de estudo. Compartilho a minha vida aqui com vocês. Tem sido um prazer aqui fazer do YouTube aqui o meu novo trabalho, né? Então, eu considero... Eu levo muito a sério os vídeos aqui. Então, eu estou sempre trazendo conteúdos pra vocês. Nesse canal, nós temos vídeos duas vezes na semana. E vai ser um prazer ter você aqui comigo. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo pra você. E é isso. Vamos aí nos unindo, porque dá pra começar um novo semestre de estudo. Um novo semestre ativo. E estaremos juntos estudando. Beijo meu. E até lá. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí